Hora da notícia! É sobre Jan Yaman e Demete Osdemir, que vem enfrentando as adversidades, as manchetes especulativas, com força, garra, muito trabalho, e como retorno tem recebido todo o amor e carinho dos seus fãs. Mostro e conto para vocês todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial e fazer a sua inscrição aqui no canal, lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, vou mostrar para vocês então esse amor e reconhecimento que essa dupla recebe dos seus fãs. Vamos começar aqui com Demete Osdemir, recebendo todo o amor e carinho por essa fã que escreveu sobre esse encontro com Demete. Finalmente, te dei a flor que fiz, meses atrás. Você é tão linda, estou apaixonada por você. Conheci meu anjo hoje. Minha querida, te amo mais que tudo. Não se esqueça de mim, voltarei até você, mas quero ganhar curtidas de novo, meu amor. Isso faz alguns dias atrás, tá? Que ela teve esse encontro com a atriz Demete Osdemir e aí está algumas fotos desse encontro e desse carinho que ela pôde dar para a atriz turca e receber também. E falando em carinho, em amor, Diana postou um longo vídeo aqui com os seus fãs, que eu já mostrei para vocês alguns trechos mais cedo. Também postou um texto que eu também já li para vocês no vídeo anterior, o primeiro vídeo de hoje, mas tenho outros vídeos e outros momentos para mostrar para vocês que nosso querido ator turco está sendo muito bem recebido por todos os fãs italianos que seguem admirando o ator turco e não dando bola para as últimas manchetes. Então aí segue alguns vídeos de Jay Aman com seus fãs. Jay Aman com seus fãs. O que é que está acontecendo com seus fãs? É muito bom, você sabe que esses amigos, O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Então é isso pessoal, trazendo para vocês esses momentos marcantes de Jan Yaman e Demet Özdemir com seus fãs, onde o amor gera amor. Obrigada pela presença de todos vocês aqui no canal, deixe aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve, logo logo, com novas notícias e novidades. Sigam ligadinhos. Fui!